E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e você deve estar se perguntando que coisa maluca é essa aí que um é essa bom galerinha do mal essa aqui é a VOS tá eu vou ver que sobre o dispositivo cadê esse sistema deu caralho velho onde é que tá o negócio sobre o dispositivo vocês estão vendo aqui que a VOS olha que doideira a barra de notificação dessa um cara eu vou tirar o modo escuro dela aqui é só eu descobrir onde é que ele tá a gente ele tá lá nas configurações aqui em tela tema escuro vou tirar o tema escuro dela aqui acho que vai ficar melhor para a gente poder analisar essa rua aqui bom jovens essa aqui é a VOS 4.0 rodando no Android 11 aqui no do Renatão Redmi Note 7 bom que que eu tenho a dizer essa rua é uma roupa entusiastas tá como assim Ciro você pode ver que nós temos algumas coisas que não funciona por exemplo GPS dela não funciona se você vier aqui na para ver o tempo você não vai conseguir resultado algum ó conseguiu velho essa roupa me pegou de uma surpresa que eu tentei fazer isso aqui ontem cara e não consegui tá então agora ela vai manter aqui no widget na tela inicial essas essas configurações bom eu achava que isso aqui era a barra de apps dela só que na verdade não é ela tem um sistema tipo da MIUI que você vai ter todos os aplicativos na tela inicial isso aqui é tipo uma pesquisa rápida tá como vocês podem ver ela é bem diferenciada ela é um porte de um a um para um smartphone que eu não sei qual é sério aqui tá vez Marte tá vendo eu nunca ouvi falar dessa marca porém eu vi esse porte aqui para essa ruim é interessante já tem um modo game aqui tá agora é antes de eu falar outras coisas não adianta me perguntar sobre bateria cara que eu não sei eu instalei fucei deu uma mexida e tô mostrando para vocês aqui e como eu disse é uma rom para entusiastas tá é eu pus uma gisc nela aqui e é o primeiro problema dela que eu encontrei foi justamente na câmera câmera vocês estão vendo aqui que eu tô usando um aplicativo de câmera do eu tô usando um aplicativo de câmera aqui da Oneplus que é um APK da Oneplus tá nem tem todas as funções ativadas nem nada só que além das fotos ficarem horríveis com esse aplicativo ele não tem tantas funções funções essas que o Redmi Note 7 tem até na sua câmera nativa cara tem um pelo filho até na sua câmera nativa e eu não não consegui instalar nenhuma versão de Gcam nessa ruim sério eu vou mostrar para vocês aqui ó pode ser que dê errado também pode ser mas eu vou mostrar você vem aqui aplicativo ouvir que aplicativos aqui eu tenho essa Gcam aqui ó 7.4 104 todo mundo sabe que essa Gcam instala ó instalar aplicativo instalar não instala tá vendo você pode ficar aqui esperando o dia inteiro depois de esperar um certo tempo vai aparecer uma mensagem aqui dizendo que não pode instalar o aplicativo APK no seu smartphone tá então peguei esse aplicativo da Oneplus instalei e funcionou legal tá assim funcional não vou dizer que tá perfeito ela tem aqui algumas coisas do próprio do próprio sistema da VOS do Vsmart que aqui você tem a galeria tá ele é uma muito bonita cara eu gostei achei ela muito bonita você tem aqui a agenda contatos gravador de áudio o teclado né da da VOS só que ele vem configurado com o teclado é do Google tá então eu vou colocar o teclado aqui para a gente ver não sei fora aqui ó o tecladinho dela é um teclado simples também tem não vou entrar muito em detalhes que esse teclado aqui tá ó tá vendo que ela dá ela dá alguns lagzinhos mas ela tá até bem ó otimizada aqui ela tem o botão limpar tudo bem interessante né tá rodando né tá rodando no Android 11 como eu disse e vamos nas personalizações né aqui nas configurações dela ela tem aqui ó temas e wallpapers mas foi até daí que acharam tirou ideia ou ela tirou ideia da Xiaomi não sei e aqui ela tem os temas assim como a loja da Xiaomi tá vendo achei interessante porém você vai clicar no tema aqui e ele vai pedir para você entrar com a sua conta tá vendo entra com a sua conta você clica e e nada eu não vou não quero entrar com a minha conta eu não consigo baixar o tema tá vendo sem a conta eu não consigo baixar o tema então então é chato porque você não consegue personalizar ruim tá e tem uns temas aqui tá interessantes tem uns até bonitos cara aqui certo aqui você tem os wallpapers que é a mesma história você tem que baixar porém depois eu vou mostrar que ela tem os wallpapers pré-definidos tá aqui complex mesmo história você tem que baixar também e stickers que é figurinhas eu não sei como você vai usar essas figurinhas provavelmente deve usar no teclado né você se você vier aqui fazer um movimento de pinça na tela você tem algumas opções na launcher dela aqui eu já tenho opção direto para temas settings planos de fundos e widget widget ela só tem esses aqui tá só tem esses widgets aqui tocando para baixo você volta ó vou voltar para as configurações vamos para planos de fundo aqui ela tem esses planos de fundo pré-definidos tá vendo os planos de fundo até bonitos aqui eu vou pegar esse aqui vou aplicar tá vendo aplicar home screen e lock screen beleza certo jovens eu gostei muito foi da barra de notificações dela aqui porque você vê ela baixa primeiro uma centralzinha de controlo certo se você puxar ela se se transforma na área de configurações rápidas e para lembra muito a área de configurações rápidas da one way da samsung certo aqui você tem a opção de já ir para as configurações e aqui você tem a opção de editar o lapisinho aqui do lado onde você pode arrastar e iconizou terá esse lugar segurando e arrastando certo bom galera é eu não tenho mais muita coisa para mostrar sobre essa um ela tá funcionando tudo funciona o leitor digital ela tem esse problema de câmera tá o gps um pouco impreciso é uma roupa entusiastas cara se você quiser ver um sistema novo olhar um sistema novo diferente é o conselho está lá e dá uma olhada mas para usar no dia a dia eu não vejo vantagem tá vendo o wallpaper se mover lá no fundo recurso do android 11 né jovens recurso do android 11 isso não é exclusivo da miwai certo bom galera vou deixar o link na descrição para instalar é muito simples faz os wipes baixa o zip e faz o flash do zip já vem com gaps vai te pedir configuração inicial é só fazer correr para o abraço certo bom galera então é isso aí quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com deus e tchau